Se tinha um filme que muitos de vocês pediam pra eu falar sobre, esse filme era As Virgens Suicidas. No meu vídeo sobre Priscila, dei uma breve pincelada pela filmografia da diretora Sofia Coppola e, claro, citei seu longa de estreia, baseado no romance homônimo do autor Jeffrey Eugenides. Pois bem, aqui eu quero ir mais a fundo, pois enxergo nessa obra um potencial pra discussões mais abrangentes. Quando assistir As Virgens Suicidas, e o título provavelmente será censurado nesse vídeo por via das dúvidas, além da intriga, não pude deixar de sentir um profundo incômodo com aquela história toda. Em uma casa de um tranquilo subúrbio norte-americano da década de 70, o senhor e a senhora Lisbon criam suas cinco filhas, de consecutivamente 13, 14, 15, 16 e 17 anos. Garotas lindas, loiras e cuja criação estritamente cristã criava, no imaginário dos seus admiradores, um toque de mistério. O que esconderiam aquelas deusas inalcançáveis? E tal curiosidade, após a mais nova delas tirar a própria vida, maximiza-se nos meninos a níveis tão obsessivos, que além de roubar suas coisas e espioná-las pela janela, são eles, agora adultos, os responsáveis por narrar e transmitir a história ao espectador. A aura fantasiosa, o ímpeto dos garotos de salvar suas amadas da prisão, intercalado aos atos desrespeitosos de espioná-las em momentos íntimos e pegar suas coisas, o fato da história ser tratada por eles como um grandissíssimo enigma, quase um jogo, quando a realidade opressora e reclusa das irmãs deixa escrachado o motivo das suas tristezas, tudo isso me deu nos nervos. Até perceber que o cerne do meu incômodo era justamente isso, a forma como essa história foi contada, e mais especificamente, por quem foi contada. Cair nas laias de perspectivas tendenciosas de narradores-personagens não é muito incomum de acontecer. Entretanto, o trunfo da diretora foi desenvolver, assim como no livro, toda a estética e os sentidos da narrativa com base nessa perspectiva. Como se enxergássemos a realidade feminina sob as lentes das memórias, desejos e pontos de vista masculinos. E a recorrência com que tal olhar ressoa e sempre ressoou no cinema e nas artes como um todo, foi percebida e investigada pela crítica cinematográfica britânica Laura Mulvey. Em seu célebre ensaio, Prazer Visual e Cinema Narrativo, de 1975, a autora discute, sob um viés sociológico e psicanalítico, a predominância do olhar masculino, ou male gaze, em todos os aspectos das narrativas fílmicas hollywoodianas, incluindo as personagens femininas, as quais eram muitas vezes reduzidas a meros objetos de desejo, distração e até mesmo punição. E, no vídeo de hoje, sob a luz do artigo de Mulvey, identificaremos a presença desse fenômeno não apenas nos filmes, como em suas manifestações artísticas antecedentes, como a literatura, a pintura e o teatro. E debateremos acerca dos perigos trazidos com essa herança. Considere se inscrever, deixar o like aqui embaixo e, se possível, tornar-se um membro para colaborar com a permanência do canal. E sem mais delongas, vamos lá. O período histórico do Renascimento foi marcado por inúmeras inovações culturais, e o teatro foi uma delas. Considerado por muitos o maior escritor do idioma inglês e o maior dramaturgo da história, William Shakespeare desenvolveu, em seus textos teatrais, narrativas de cunho social crítico e personagens psicologicamente mais complexos. Entre os séculos XVI e XVII nasceu Hamlet, peça sobre um príncipe dinamarquês que planeja se vingar do tio por ter matado seu pai, o rei, casado com sua mãe e assumido o trono. Hamlet possui um interesse amoroso, Ofélia, a filha do ambicioso conselheiro real Polônio, cuja proibição do relacionamento da filha com o príncipe e a constante preocupação com a sua castidade, refletem na maneira como as mulheres eram vistas naquele período. Objetos com um valor de mercado que deveriam ser silenciados e manipulados em prol das reputações e dos jogos de interesse familiares. Sufocada pela violência e pela repressão masculina e impedida de desempenhar um papel ativo na própria vida, Ofélia sucumbe a, entre aspas, loucura e tira a própria vida. Dando um pulo no tempo até o século XIX, no qual a pintura, a literatura e as demais esferas das artes eram agora recheadas pela estética e pelos ideais românticos, a imagem da personagem shakesperiana retorna aos holofotes com a famosa obra Ofélia, do artista britânico Sir John Everett Millais. Acho que eu pronunciei certo. Representando em seu leito de morte, a pintura evoca diversos elementos característicos do romantismo. A exaltação da natureza, a dramaticidade, os sonhos, a fantasia e a retratação da morte como um elemento provido de beleza poética. Em outros campos artísticos, como por exemplo a literatura, tal aspecto não apenas se fazia presente como podia ser percebido em sua maioria na representação feminina. Edgar Allan Poe, um dos mais famosos autores românticos ingleses, afirma em seu ensaio a filosofia da composição o seguinte A morte, pois, de uma mulher é inquestionavelmente o tema mais poético do mundo. Quando paramos para observar o facinho à morte feminina, a imagem de uma mulher desacordada cuja vulnerabilidade a revolve de beleza, delicadeza e encantamento, não apenas verificamos no olhar desses homens a construção de um misticismo e de uma aura divina e etérea, mas também a construção de um fetiche. Lembrando que, entre os elementos característicos do romantismo, temos o erotismo e, ora mais, ora menos sutil, idealizações com necrofismo. Em seu artigo Ofélia Morta, do Discurso à Imagem, a filósofa e professora universitária Marcia Tiburi trata da construção de um imaginário distorcido, fantasioso e fetichizado nas representações imagéticas femininas, além das suas implicações atuais em áreas como a publicidade e a fotografia. Segundo ela, quero sustentar que ela, a Ofélia, apenas foi substituída pela mulher reduzida à carne. A imagem de um animal sedutor que, se intangível pelas mãos e pelas armas, é tangível pelos olhos. Afinal, o que mais poderia tocar a imagem? O caráter de imagem de Ofélia e de seus avatares novecentistas não é diferente do contemplado nu de uma cultura espetacular. Essa figura da passividade e da imobilidade pela morte é a própria fotografia. A imagem dessas mulheres, portanto, não passa de uma invenção. Tornam-se musas, objetos de adoração masculina, porém, ainda assim, objetos. E a morte dessas figuras, além de provocar no corpo prostrado e vulnerável um fetiche asqueroso, também reforça a eternização do caráter puro e intocável dessas garotas que, em sua maioria, morrem jovens e virgens. O filósofo francês Gaston Bachelard identificou em Ofélia a natureza de ninfa, um ser mitológico jovem e delicado que, apesar de ser objeto de luxúria, está destinado a sucumbir e retornar à natureza de onde saiu, com a mesma juventude, e sem nunca ter, de fato, uma relação carnal. Retratos muitas vezes pensados como uma definição universal do que é ou do que deveria ser uma mulher. E, apesar do seu direcionamento ao cinema, é surpreendente notar que a tese de movie já possuiria aplicabilidade em formas de mídias antecedentes, como se o male gaze viesse sendo herdado pela arte ao longo das gerações e o cinema fosse mera consequência disso. Bom, creio que, tendo posse dessa consciência histórica e indo um pouco mais a fundo na teoria, conseguiremos adquirir um olhar mais abrangente e fundamentado para retomar a análise de As Virgens Suicidas. Em seu ensaio Prazer Visual e Cinema Narrativo, Laura Mulvey transcorre acerca da soberania do male gaze, o olhar masculino e heterossexual nas narrativas cinematográficas, bem como as implicações de fenômenos psicanalíticos nesse processo. O sujeito masculino, ao ocupar um protagonismo ativo na obra, assume certa onipotência em relação ao ângulo sob o qual a história é mostrada ao espectador, que, por sua vez, conectado a um protagonista deliberadamente estruturado para ser identificável, assume a sua perspectiva como legítima, como a verdade absoluta. Nesse sentido, a representação feminina passiva e objetificada é percebida tanto pelo protagonista quanto pelo espectador, sob um viés voyeurista, idealizado e escopofílico. Escopofilia é um conceito freudiano que se refere ao prazer pelo olhar, prazer esse majoritariamente de cunho erótico. Portanto, cria-se em torno da figura feminina uma fantasia, uma mitologia, um símbolo. Quando o assunto é de cunho visual, falar sobre semiótica é praticamente inevitável, pois ela estuda a maneira como o espectador recebe e significa os elementos mostrados em tela, os signos, que, no caso do cinema, são manipulados e moldados na direção de arte e na fotografia para transmitir e comunicar todas as ideias expressas no roteiro. As imagens visualizadas na tela ilustram e dão forma à abstração das palavras no papel. Mas, como essas imagens são vistas e constatadas, é muito mais fácil não duvidar da sua veracidade, apesar de, no fim das contas, serem tão abstratas e imprecisas quanto. E, segundo Mulvey, o olhar masculino constrói a mulher como um símbolo, um objeto de espetáculo. Seu olhar tendencioso é neutralizado pela sua onipotência enquanto protagonista, e, como tudo é determinado pelas suas ações, ele projeta a sua perspectiva e controla os eventos, baseado em suas vontades e gustos, tornando-se também o portador do olhar do espectador. Há uma certa explicação psicanalítica, na qual eu não me aprofundarei muito, mas, basicamente, a diferença sexual das mulheres em relação aos homens, sobretudo a ausência do órgão genital masculino, desperta neles certa insegurança, ameaça, desprazer. E, como método de fuga dessa ansiedade, o inconsciente masculino encontraria duas vias. A preocupação com a reconstituição do trauma original, investigando a mulher, desmistificando o seu mistério, contrabalançada pela desvalorização, punição ou salvação do objeto culpado, ou, então, a rejeição completa da castração pela transformação da figura representada em um fetiche, a fim de que se torne reconfortante ao invés de perigoso. Daí a supervalorização, o culto à estrela feminina. E, talvez, possamos nos perguntar o porquê dessa insegurança e desse medo do desconhecido, se mulheres sempre existiram, e por que elas não sentem tal insegurança em relação aos homens? É justamente essa razão pela qual eu julgo tão importante visualizar os fenômenos psíquicos sob um ponto de vista também sociológico. Pois, numa conjuntura patriarcal que orbita os interesses masculinos, e cujo protagonismo ativo cabe somente aos homens, pensar na mulher como uma figura autônoma e detentora de necessidades e interesses similares, mas também diferentes, de fato, motiva medo. A sensação de que o protagonismo esteja ameaçado e possa ser tirado deles. Portanto, qual a melhor solução se não permitir a existência desse grupo distinto, mas colocá-lo em posição secundária, subserviente e mantenedora dos interesses da conjuntura patriarcal? Por que não moldar a mulher segundo o desejo do grupo dominante, transformá-la em mais um dispositivo para o desenvolvimento do herói em sua trajetória? Nada mais que uma lembrança, uma metáfora, um sonho. Agora, falaremos sobre o filme. O longa de 1999, As Virgens Suicidas, dirigido por Sofia Coppola, é uma adaptação do livro homônimo de 93, escrito por Jeffrey Eugeneris. Coincidentemente, tanto o autor quanto a diretora faziam suas estreias com a obra em questão. Bom, como eu já contei no início, a história gira em torno da trajetória de cinco irmãs adolescentes até o seu trágico fim. Contada pelos seus vizinhos admiradores, que, agora adultos, compartilham suas memórias e percepções sobre aqueles eventos. O tom nostálgico da narrativa é transmitido pela fotografia e pela direção de arte, as quais inclinam-se a memórias oníricas por meio de imagens turvas, também simbolizando a densa névoa de idealizações sobre a visão dos meninos ao observarem as irmãs. Uma grande inspiração estética da diretora foi o livro de fotografias Subúrbia, de Bill Owens, marcada por imagens do cotidiano que transitavam entre o supérfluo e o peculiar. Ou o peculiar que reside debaixo do supérfluo, como se por trás de cada uma daquelas pessoas houvesse um universo repleto de características complexas e singulares. O engraçado é que, quanto mais mergulhamos a fundo em algo ou em alguém, menos turvos e mais reais e concretos eles parecem. Mas será que os meninos realmente queriam saber mais sobre as irmãs? Será que eles queriam conhecê-las de verdade? Ou descobri-las como humanas e, sobretudo, como mulheres, evocaria um desprazer e acabaria estragando toda a magia e o encantamento? Tripp Fontaine, o grande garanhão da escola, fica obcecado em conquistar a segunda mais nova das irmãs e a mais rebelde delas, a Lux, de 14 anos. Não por admirar algo em sua personalidade, mas pelo fato dela ter sido a única garota da escola que não havia lhe dado o bolo. Depois de muita insistência, os pais permitem que Tripp e seus amigos acompanhem as meninas ao baile da escola. Lá, Lux e Tripp acabam fugindo para o campo de futebol e tendo relações ali. Porém, no dia seguinte, ao acordar, Lux se descobre completamente sozinha. Um Tripp mais velho e decadente aparece na tela, dando uma espécie de relato daquela época e justificando o fato de ter abandonado a garota por quem se dizia tão apaixonado e fascinado até os dias atuais. Voltei para casa sozinho naquela noite. Eu não me importei como ela chegou em casa. Foi estranho. Quer dizer, eu gostava dela. Gostava muito dela. Mas lá fora, no campo, era apenas diferente. Foi a última vez que a vi. Será que eles realmente queriam conhecê-las de verdade? Essa fala do Tripp é, pra mim, a melhor resposta possível. Tampouco importava pra aquela vizinhança quem eram aquelas meninas que, fora a Lux e a Cecília, a mais nova das irmãs que parte logo no início do filme, em dado momento fica até difícil discernir uma da outra. Até mesmo a Lux apenas se sobressai na narrativa dos meninos pelo seu comportamento promíscuo, jamais chegando a saber mais sobre a sua identidade, além disso. O mesmo fato pode ser distorcido quando visualizado pelas distintas lentes culturais e psicossociais dos indivíduos que o vivenciaram. A intangibilidade das memórias permite que eventos objetivos assumam diferentes facetas, incluindo uma com unicórnios, tons pastéis e símbolos religiosos que propositalmente criam uma estética capaz de embelezar e romantizar o contraste com a ansiedade e a melancolia despertadas por sua essência sombria. Não apenas ninguém parece querer assumir a culpa, desviando-a para elementos como a cerca pontiaguda, a árvore perigosa ou reduzindo a situação a um mero dramalhão de adolescente, como também essa mesma vizinhança atribui às irmãs a culpa por uma série de eventos negativos ocorridos desde as suas mortes, como o gradual desaparecimento do bairro ou o contínuo declínio da indústria automobilística. Tudo é tão metafórico que a realidade das memórias se confunde e se extingue em prol da lenda. Uma lenda cujas deusas, e o próprio título da história sugere essa fantasia, são imaculados objetos de desejo inalcançável, obscurecendo suas complexidades individuais e reduzindo-as a meros símbolos de beleza corrompida. O male gaze aprisiona mulheres em um pedestal de expectativas idealistas, tornando-se tão sufocante e solitário, ao ponto de elas não encontrarem outra alternativa, se não pular dele. As irmãs Lisbon, Ofélia, Marilyn, Capitu, todas essas figuras entendem o peso e o pesadelo de estar submetida ao olhar de um homem. E eu garanto que todas elas abdicariam dos títulos de deusas, musas ou ninfas, em prol da liberdade de serem apenas meras humanas. apenas mulheres. Bom, por hoje é só, deixe suas impressões, opiniões e considerações nos comentários, muito obrigada por chegar até aqui, e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.